olá amigos e amigas lindas do meu canal e do meu coração é hoje tem vídeo aqui na casa nino é e com cortinas que chegaram aqui e oferecer a não tenho que mostrar para minhas amigas gente que coisa mais linda linda tem roupão que vai mostrar esse aqui é de é o que é edredo cobre leito infantil né tá vai ter cobre leito infantil olha eu tô apaixonado eu só tô vendo chegando coisa aqui toda semana tô aqui vocês sabem disso né então bora lá que vai ser o vídeo hoje tá bom lembrando que lá no final do vídeo tem uma palavra edificante do senhor para vocês meus amores segue o pessoal do instagram dança aqui eu preciso conversar comigo tirar dúvidas viu levante sacode a poeira e da volta por cima vem comigo que tem loja hoje para você Oi Domênico como é que vocês estão obrigado por estarem aqui mais uma vez a gente tá aqui muito feliz em anunciar que aí chegaram os produtos da Andresa Andresa é uma das maiores marcas de cama mesa e banho é se não for a maior do país chegou uma variedade enorme roupões novos diferentes coxas cortinas cortinas rendadas blackout daqui a pouco tá começando a esfriar tem esse roupão novo vários tipos todos os tamanhos tem o blackout ó também e o melhor de tudo ela é a maior do Brasil porque ela tem o melhor preço então eu vou chamar meu amigo Ed Ed chega aí vai apresentar os preços e apresentar a mercadoria da Andresa que não é todo mundo que tem a gente tem eu aproveitando o engajamento aqui eu sei que você dita seus vídeos no celular e a gente tem uma parceria muito boa até o final do ano então a gente tá aqui ó deixando de comodato esse computador que tem memória de 500 gigas para você editar os seus vídeos e que são qualidade das coisas fiquem melhor e melhor e melhor então você Deus te abençoe tá aqui a monitor tá lá então que Deus te abençoe ai meu Deus vai poder só que vai para sua casa você vai usar vai poder editar e os vídeos para vocês vai ficar melhor viu agora eu vou deixar com o Ed obrigado gente que surpresa hein Tátia ai que surpresa amém amém Deus Deus abençoe amém que bom é Deus é isso Deus é bom e quando a gente é bom Deus é bom com a gente ai meu Deus agora eu vou deixar na mão do Ed que esse aqui é o fera dos preços cortina tá uma linha muito linda viu então espero que vocês gostem Deus abençoe amém valeu Ed vai se recompondo Ed já chorei muito gente aqui agora mas Ed com muita alegria com muito amor apresenta essas coisas novas que chegaram aqui hoje obrigado por estar com você aqui mais uma vez e também quero dizer que a surpresa foi incrível que você vai passar isso aí logo logo mas eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com o que Deus vai fazer ainda mais com você né agora falando dessas mercadorias nossas né é como o Domingo já citou anterior nós temos uma variedade que chegou hoje é eu vi tem até cortina blackout aí cortina de cozinha cortina de janela cortina de sala de tamanho de dois metros de três metros de quatro metros roupão a uma variedade de roupão agora então porque acabando esse verão aí né nossa meu Deus o inverno tá chegando aí tá né então tá na hora de começar a se preparar ó e depois olha quanta coisa que vai vir pro frio hein na hora que chegar aí exatamente então olha tem todas as roupas olha que é não é lindo né ele é unissex né tem tamanho p e não então MG e GG usou pão tem com golinha assim olha é bicho pudinha quem gosta de de usar é como é que fala a onça do tigre a estampa do tigre lindos esse daí ai que lindo meu Deus nossa olha depois você dá uma você abre ó que você for apresentar você abre e mostra um pedacinho para me herar meus amigos vamos falar os preços né não podemos esquecer dos preços tem os cobre-leito infantil vai ter os cobre-leito infantil também ai meu Deus eu vi eu vi é da marca Andresa é uma marca boa né meu Deus no mercado já muitos anos no mercado desde quando ela já existia que a Andresa já existia nós temos 57 anos nossa bem antiga e eu tô vendo que chegou umas cortina aqui que eu tô babando 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 nelas meu Deus do céu logo logo vou comprar minha casa vou reformar meu quarto vamos vamos começar aqui né já bateu um mau papo olha eu quero mostrar primeiro essa daqui Catinha olha olha ela só ela fica desse jeito na sala tudo bem que ela fica desse jeito na sala é cortina Viena né da Andresa marca Andresa marca Andresa nossa meu Deus não e essa estampa abre aí um pedacinho para nós ver ele fica ele não é o blackout esse não né tá mas ela é muito linda nossa gente ele olha olha só aqui de perto gente ele lembra um setinho mas um setinho mas um setinho grosso né olha só que o Ed ele fica chique né chique olha aqui na câmera tá claro mas ele é um pouquinho mais escuro é um verdinho bem é um verdinho bem água não tem água não sei não tipo abacate mas clarinho um pouquinho mais clarinho um pouquinho né mas é muito bacana só ele é lindo tá na verdade só vindo aqui né vindo né para ver pertinho ver os preços depois você fecha aí tem esse cinza tem mais cores chegou bastante né várias cores várias cores várias cores esse é um cinza maravilhoso é e tem o cinza tem outras cores né então Kátia eu peço aqui é o tamanho dela não é mostrando o tamanho ah é o tamanho meu Deus do céu dois e meio por três tá dois e meio por três esse é o tamanho dessa eu tenho pra uma sala o quarto quanto você quiser usar mas é pra sala né tem dois e meio por três ela custa cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos tem aquele detalhe né Kátia vindo aqui pelo canal da vlogueira do lá tem dez por cento de desconto desconto meu Deus esse dez por cento quebra um galhão viu gente nossa olha até eu atendi uma cliente da vlogueira do seu canal e ela me disse assim Ed a Kátia ela sempre anuncia que tem dez por cento eu vou ganhar eu disse claro que você vai ganhar ela ficou tão feliz ficou né foi foi todas que compram aqui vai lá no meu instagram falar pra mim olha comprei gastei tanto isso aqui no outro eu fico tão feliz tão feliz não é que eu peço pra vocês fazer isso é o coração de vocês querendo mostrar que comprou na loja que eu anunciei e vai tudo direitinho pra vocês viu vai tudo enviado direitinho que que vem de ótimo agora aí a loja tem responsabilidade é verdade é bem concentrada no mercado jamais vai falhar com os clientes e se tiver algum erro a gente corrige né porque não somos seres humanos né Kátia ah sim sim e é difícil ter esse erro né não não caso aconteça eles aí que eles ficam mais desesperados ainda pra consertar eu tenho certeza disso não tenho dúvida então eu quero mostrar agora uma de blackout ah então vai vai manda ver blackout tá Andresa também Andresa tudo chegou agora é nossa fresquinho ganhou acabou de chegar que tamanho ah blackout ó gente e o tamanho dela Andresa intenso isso significa intenso porque ela é escuridão intenso ah intenso é porque escuridão intenso aí Kátia o tamanho aqui embaixo Kátia ah tá ó é que tá bem clarinho dá pra ver né não não fala aí que não tá dando pra ver é 1,80 de altura por 2 de largura ah tá bom esse é pra janela janela de quarto e sala não é quarto e sala porque aí você quer escurecer o seu quarto às vezes você acorda tarde né sim sim e aí a gente vai falar clareando o sol você tem que com esse blackout na sua janela você não vai se preocupar com caridade nos seus olhos então na casa nina você encontra cortina de blackout de 2 metros da marca Andresa e isso Kátia e aí e aí por ser uma cortina de qualidade não qualidade né nossa o tamanho de 2 por 1,80 por 156 reais nossa eu achei que tava uns 300 reais eu tava até com medo de você falar o preço e aí isso é caro porque é blackout é modernização é coisa nova olha eu não consigo perder meu costume de dona de casa eu fico aqui como dona de casa tô até cochichando gente mas cento e cento e cento e cinquenta e seis reais aí vendo o vídeo na Flogueira do Lá dez por cento de desconto meu Deus do céu gente eu achei que era uns 300 reais porque eu tô vendo aqui de perto eu tô vendo a qualidade do tecido sabe então assim caramba parabéns ainda tem dez por cento de desconto no dinheiro né tem que lembrar né é lembrar tem que ser no dinheiro né por cento de desconto Kátia eu quero mostrar essa outra aqui ó essa aqui é tipo uma renda com forro tá peraí deixa eu tentar focar porque hoje tá difícil pra focar mostra bem na foto pra ver se dá pra ver se é cabelo não dá não dá só dá pra ver como ela fica bonita né ela fica linda mas ela vai abrir um pouquinho então pronto deixa eu abrir pra gente ver elas gostam de ver vamos lá olha é um beijinho ele tá ficando branco aqui no vídeo mas ele é um beijinho ai que lindo Kátia nossa minha mão tá limpa tá não tem problema não olha Kátia quero mostrar pra elas que tem esse tipo de renda ai tem o forro tem o forro quero mostrar o forro ah o forro aqui achou tem a renda nossa que delícia tem o forro tem o forro gostoso né Kátia ó tá vendo ai que gostoso então é uma cortina de renda forrada é uma cortina de renda forrada não tem nada ó viu não tô vendo tô vendo que é um bem grossinho ó nossa agora o que é mais importante dessa cortina aqui é o preço porque olha quero só falar pra todos nossos amigas e que tamanho que é mesmo de 1,80 por 2 essa janela tá mas eu quero deixar bem claro pra nossas amigas que se quiser tiver interesse em comprar que venha logo porque tem poucas peças e o preço tá muito bom apenas 105 reais e 50 centavos ai meu Deus e com aquele 10% de desconto exatamente viu o vídeo já era 10% é gente tem que falar que veio do vídeo tá exatamente ai tá valendo esses 10% tá bom exatamente então nossa não perca essas oportunidades pessoal você tá começando uma lojinha agora é quer vim é procurar alguma mercadoria pra você começar na casalinha tem tudo pro seu começo pode vir aqui ó teve uma cliente de Brasília que veio aqui e perguntou o que podia dê uma dica pra ela e ela levou só daqui satisfeita já comprou duas vezes Kátia ai do vídeo ai meu Deus exatamente então você quer começar seu negócio não tenha medo não tenha medo porque você só precisa dar o primeiro passo é comprar mercadoria entendeu ai gente é meu presente ali ai tô doido aqui tô ansiosa gente a casa está é deus é deus é deus esse é blackout também esse aqui é blackout também é do mesmo modelo ah o mesmo modelo e o mesmo ele é mais escuro ele é mais escuro ainda é mais escuro ainda tá vendo bem marromzão mas é o mesmo modelinho tá bom vira aqui ah tá mas o valor é o mesmo não mudou um pouquinho ah 167 167 né nossa esse aqui é um cobre né esse é blackout também é blackout nossa ele é acetinado né vamos vamos ai a cortina blackout hoje em dia toda é acetina ah falei nossa que material gostoso ó detalhe e ele combina qualquer modo ah mentira o próprio tecido é o blackout olha nossa não tem um pouco embaixo o próprio tecido é o blackout caramba caramba tem um fogo por trás de um plástico é esse aqui né esse é o próprio tecido já é o blackout os outros também é assim os outros também é assim todos os blackout de agora tá vindo assim nossa agora sim modernidade modernidade gente não vem mais aquele plástico lá que deixa a casa quente então então é das crianças né depois eu quero que você abre é os roupão para elas verem tá olha olha cátia aqui está o cobre leite infantil ó menininha menininha ah antes foi todos gente lindo quer que eu pegue uma franta lá vem pode pegar não desbota não é coisa boa é marca Andresa é marca Andresa eu não pergunto por quê aqui eu esqueço gente que eu tô gravando trabalhando eu viro dona de casa nossa que linda deve ficar a coisa mais linda na cama né é caminha de solteiro normal né cama de solteiro normal que show o cara na verdade ela é um tamanho grande viu ah é ela fica bem caída ela é um inserção com 240 ai que lindo ela fica um tamanho bem caído na cama bacana mesmo e ele e o preço dele como que tá olha gente ele já quer saber o preço é o preço é muito barato nossa olha esse aqui é porque também tem poucas peças tem dele tem poucas peças tem mais de menino tem tem tá bom então ai que lindo né nossa legal né o preço custa 109 reais 109 reais e tem aquele 10% de desconto que a gente ama então se vocês gostem a gente vem aqui você dá 10% pra vocês pronto porque vocês merecem né agora Kátia você queria ver um roupão aberto? ah quero a gente quer pega pega um GG que eu vou experimentar você vai filmar eu hoje você tem que escolher Kátia tá bom vou escolher ó oncinha eu passei da fase da oncinha tá meu povo ai meu Deus do céu esse GG ai agora pode ser esse ai se desse para as minhas amigas falar agora comigo eu ia falar eu ia falar para você escolher a cor mas ai meu Deus vou ficar boa vai vai vou pôr esse aí para destacar eu é GG é GG então tá bom vamos lá aí cabe peraí que ele já vai filmar eu e aí pessoal o que vocês acharam da Kátia olha só olha o modelito com roupão dando o charme dela parabéns Kátia olha que coisa mais linda valeu Kátia uuuu uuuu ed e aí quanto que tá o valor desses roupão então Kátia você já sabe que nós temos várias cores vários modelos né então esses roupão aqui eles estão a partir de 80 reais a partir de 80 reais né a pessoa pode virar aqui e dizer cadê aquele roupão de 80 aí eu vou mostrar o de 80 aí depois eu vou mostrar outros que também tem um preço maior mas são mais lindos tá e esses que vão elevando mais o valor é os tamanhos né P, M, G né GG né só tem M, G e GG ah M, G e GG tá ai Ed obrigada que Deus abençoe você tô muito feliz você sabe que eu vou ficar o ano inteiro aqui com vocês né com essa parceria linda né eu que agradeço a você por estar aqui com a gente né foi uma benção a sua vinda aqui acrescentou muito Amém muito obrigado que Deus nos abençoe e temos uma semana cheia do Espírito Santo de Deus em nossas vidas Amém Glória a Deus vocês minhas amigas e minhas amigas que vão assistir que Deus abençoe vocês e abençoe suas vendas e com certeza estamos juntos o ano inteiro em nome de Jesus Amém deixa eu dar tchau pros meus amores aqui é isso ai meus amores chegou peças novas Andresa gente a marca excelente muito obrigado pela paciência vocês viram a surpresa é Deus gente é Deus tocando o coração olha aqui na casa Nina uma família abençoada que só tá trazendo bençãos pra mim e todas essas pessoas sabia que compra aqui é tão abençoado no seu comércio na sua casa é assim eles é uma coisa que por trás das câmeras a gente conversa eles falam todo mundo abre loja depois abre a segunda loja e assim por diante sai assim com uma luz tão grande então assim eu também tô sendo a muito abençoada e acarinhada por vocês e por eles aqui foi através de vocês foi através do carinho de vocês que eles chegaram até a mim fiquem com Deus que Deus abençoe vocês e até a próxima beijo amo vocês em Cristo Jesus você merece ai como você merece coisas lindas do Senhor para sua vida ai como você merece se você anda no caminho do Senhor sempre sendo obediente respeitosa ao nosso Pai respeitosa a sua própria vida as bênçãos chegam do nada para quem escutou num vídeo antes desse anterior a esse o meu testemunho vai entender da bênção que chegou nesse vídeo ai nesse vídeo ai para mim eu nem esperava que eu ia receber um presente desse que é um computador agora vocês entendem para quem não escutou meu testemunho vai lá e escuta num vídeo anterior a esse depois volta aqui para escutar de novo que vai ser uma tipo uma continuação olha como Deus abençoa o filho que é obediente a ele gente não é perca de tempo ser obediente não não é perca de tempo não ser obediente a Deus Deus fica tão feliz tão feliz que todo dia chega bênção para você a bênção de você acordar a bênção de você respirar a bênção de você ter seu prato de comida dentro de casa a bênção de ver seus filhos bem a bênção de ver a sua família ir e voltar sendo protegido por Deus a bênção de receber presentes do nada ai como é bom ficar ao lado de Deus ser obediente você escuta Deus falar com você você acha que eu já não estava avisada por Deus que eu ia ter grandes surpresas essa semana ah eu fui avisada sim sabe por quê eu sempre estou ouvindo pregação pregações de pastor pastor Diego a missionária Natália Leandro tem a pastora Ana Paula são os três assim que Deus colocou na minha vida né para conversar passar a palavra né e coisas que saem da boca dessas desses grandes profetas acontecem e eu escuto estou aqui editando vídeo eu já estou agoniada para escutar a palavra sabe eu estou eu sou muito eu estou muito grata a Deus muito 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 já passei por anos e anos e anos e anos muita tristeza muita diversidade muita solidão e eu com paciência no Senhor mesmo mesmo dando algumas tropeçadas né me redimir pedir perdão para o Senhor Deus me perdoou me abraçou e sempre mostrou que me amava como Deus protege a gente até quando a gente não olha para ele né e agora que que eu fiz assim clarear tudo em minha mente meu coração o que Deus é para minha vida aí fica mais claro e tudo chega muito rápido e sei que você merece também eu sei eu sei gente todo mundo tem o tempo de espera esse tempo de espera é quando a gente está sendo educado por Deus doutrinado por Deus e as coisas vem meus amores as coisas vem é só a gente querer é só a gente olhar para o céu e ver um ser maravilhoso que nos ama incondicionalmente e ama nos fazer feliz ama então fica aí o meu testemunho e a prova viva aí no vídeo que eu nem imaginava que ia ganhar esse presente tá aí a prova viva aí tá vamos ser obediente a Deus vamos amar a Deus acima de todas as coisas e que vocês vejam maravilhas acontecendo em sua vida fiquem com Deus que Deus abençoe vocês e até a próxima beijo amo vocês em Cristo Jesus parabéns am Jesus espéns amén amén